Salve galera, tudo beleza? Tomizo55 aqui trazendo mais um vídeo e já está na pré-venda já o passe de Elite Combate da Escuridão por apenas 1.200 dimas ou também você pode fazer assinatura né e aí toda vez que tiver um novo passe você já tem né automaticamente galera eu provavelmente vou comprar esse passe tá é tem três dias ainda de prazo ainda provavelmente essa semana que vai vir agora eu vou conseguir comprar ele valeu galera um salve a todos aí muito obrigado e até o próximo vídeo Fui